Ô, paixão, paixão Vai machucar mais ainda, seu filho Meu amor Meu amor Ô, paixão Seu coração não aguentar, bote o meu que eu empresto Vem, meu amor Ô, paixão Eu já faço o coração Vem, meu amor Eu já faço o coração Eu já faço o coração Eu já faço o coração Vem, meu amor 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 Vem, meu amor